Opa pessoal boa noite são 22 horas aqui aqui em Natal no Rio Grande do Norte 24 de Março 2021 pessoal antes de começar aqui o vídeo falar quem puder se inscrever no canal por favor ficarei muito agradecido e curtir e compartilhar os vídeos vamos lá pessoal é o seguinte é esse aqui é uma maletazinha vamos lá deixa eu abrir aqui que eu vou explicar vocês vão entender deixa eu abrir aqui ela abrir pronto aqui é um aqui galerinha vamos lá é aqui eu posso dizer que vai ser mais algum uma ferramenta de trabalho para o meu canal com que é linha que acontece a gente nós tivemos essa idéia compramos esse drone aqui no site no aliexpress para fazer vídeos nosso canal é vídeos tirar fotos fazer umas tomadas aéreas dele entendeu umas fotos umas tomadas era de que do dos carros do escortão turbo do meu focus fazer umas fotos bem bacana lá de cima umas tomadas aéreas fizemos uns vídeos lá de cima no foco no foco no escorte turbinado eu e kelly tivemos essa idéia de comprar um drone para fazer isso que vai ser mais um instrumento de trabalho para nosso canal pesquisamos muito na internet e no aliexpress encontramos este aqui muito bacana eu já deixei aqui eu tinha aberto aqui antes né lógico deixei a bateria carregando ele vem com duas baterias deixa eu mostrar aqui rapidinho eu sei que é um é um é um canal que mostra mostra automóveis dicas automotivas mas agora hoje o vídeo de hoje vai ser diferente vai ser mostrando para vocês a nossa mais nova ferramenta de trabalho que é esse drone é isso vamos abrir aqui aqui na caixa nesse estojo dele é uma letazinha estojo não é isso tem aqui o manual que você pode ver um manual aqui é bem simplesinho mexer nele ver um qr code ó para você parear com o celular ele câmera e tudo e aqui vem esse saquinho que vem aqui com as lc reserva os parafusinho pequeno aí ok e aqui vem o drone e o controle vamos lá vamos tirar o controle aqui do estojo ó já coloquei pilha nele ó é isso coloquei pilha aí pessoal pilhas novas vamos ir aqui 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 é para colocar o celular na hora que você vai fazer a filmagem como é só uma simples demonstração vou só ligar aqui o controle colocá-lo aqui ok show e aqui vamos para cá tirar ele aqui vamos pôr ele aqui em cima vamos lá mostrar aqui por baixo ó made in china que ele tem uma câmera aqui embaixo para pegar o foco tem uma câmera embaixo outra câmera aqui ó muito bacana galerinha muito bacana vamos lá vamos abrir aqui ele aqui ó que a linha hoje a gente vai me ajudar mas eu vai dar para mim virar aqui ó chamar aqui já estiquei uma asa dele uma outra aqui ok 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 e aqui é ok vamos lá só vou conferir esta ok 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 e ok aí galerinha nosso drone aí ó nosso mais novo instrumento de trabalho para para o canal colocar mais outros outros vídeos bacanas aí fazer umas tomadas aéreas aí olha só 5g nosso nosso drone eu coloquei aqui é isso vamos ligar logo aqui o controle eu vou ligar ele aqui galerinha não vou colocar ele para voar lógico que estamos dentro do meu quarto aqui aí vai vai dar vai dar bronca vai bater em algum canto aqui para não dar bronca com ele né só outro dia eu faço outro vídeo porque ele chegou ele chegou foi hoje aí fazer uma tomada aérea aqui com ele aqui para não fazer só uma filmagem aqui ele funcionando sem levantar voo só vocês verem aqui liguei aqui vamos ligar ele também ó vem aqui no botãozinho segura opa já ligou vou até aqui apagar a luz aqui do quarto para vocês verem aqui ele ligado apagar aqui a luz ó vou até apagar a luz aqui do celular peraí afastar aqui o controle e apagar a luz do celular vamos lá aí pessoal estão vendo e clareia muito viu ó parece uma nave espacial aqui ele ó olha só clareia muito ó aqui é a luz dele ó o farol dele aqui ó olha clareia muito 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 ele aqui por cima clareia tudo gente ó para isso aqui não é a luz celular é a luz dele ó tá vendo bacana né gente olha lá vamos para cá acender aqui a luz e sente que funciona ele aqui apertar aqui vamos ver aqui eu fiz um voo ali fora com ele aqui na minha rua mas como está de noite estava com medo de bater em algum fio ali eu disse não não vou arriscar muito não deixa eu fazer de dia um treinamento que eu vou treinhar de dia né vamos ver aqui né piscando deixa eu ver aqui meu rapazinho olha olha é aqui pessoal ó vem aqui nesse cadeadozinho aqui ó aperta ó esse cadeadozinho aqui e vamos lá pede por baixo para eles não bater em mim aí galerinha vendo desliguei ele aqui desliguei a hélice virar para cá olha só não é bacana o nosso mais novo companheiro de trabalho o drone do canal fica muito bacana pessoal fazer umas filmagens externas uns voos umas fotos lá de cima do focus do 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 o escorte aí ó fazer um pequeno voo aqui peraí pequeno voo aqui de bem bem raso aqui estou comendo bater aqui no nas paredes aqui do quarto vamos lá um pequeno voo bem raso aqui ó tá para cima aqui oi olha não tá bom tá bom ave maria tá bom pessoal tá bom foi só para mostrar para vocês deixa eu ver aqui ligar de novo aí ó foi só para mostrar para vocês aí pessoal viu quem puder novamente compartilhar aí nossos vídeos do canal é um canal que tá crescendo aos poucos com a ajuda de kelinha kelinha me ajuda bastante mas hoje não pode estar aqui quem puder curtir compartilhar se inscrever no canal pessoal agradecerei muito aí kelinha viu pessoal olha de novo apertar aqui ó ok abraço a todos fiquem com Deus galerinha em breve mais vídeos aí do nosso drone aí fazendo as filmagens aí agora foi só uma apresentação esse vídeo foi só uma apresentação do do drone valeu pessoal tchau tchau abraço aí e até mais Vamos lá.